Olá amigos, vamos compartilhar aqui com vocês mais um mod bacana que eu acabei de encontrar aqui eu estava me atualizando aqui com as novas modificações e achei esse mod de efeitos de velocidade tá speed effects então aqui ó vou compartilhar com vocês vou fazer uma demonstração rápida um vídeo um rápido aí pra quem pra quem está vendo o canal ó tá aqui o autor original vital tá eu já fiz o download já adicionei aqui no meu mod loader aqui dentro da pasta do mod loader e vou testando aqui ó é rápido você só faz o download e adiciona dentro da pasta do mod loader e aí ó ele vai dar um efeito zinho bem legal na quando você estiver andando com qualquer veículo em alta velocidade tá e eu que como eu sei que o pessoal gosta de uns efeitos de câmera e sempre pede aí no meu canal eu vou demonstrar pra vocês aqui ó eu já tô num veículo quando andar repare que a câmera começa a balançar tá então esse é o efeito novo né dão uma sensação assim lembra um pouco aquele né de for speed lá de 2015 aquele que tem uns gráficos parecendo filme sabe aquele mais escuro à noite que seria estilo underground 3 né que eles falam então esse efeito eu achei bem legal então eu vou compartilhar com vocês a câmera fica assim ó balançando e parece que que é o como se fosse o vento né balançando a câmera né e você pode alterar a câmera aqui ó tanto de perto quanto de longe tá e aí você andando com um veículo ela vai balançando bem legal eu achei muito legal então vou deixar o link aí direto aí direto aí na descrição aí deixa eu pegar um outro veículo aqui só pra vocês verem ó um veículo aqui ó qualquer veículo que vocês utilizarem aí ele vai ficar com esse efeito bacana tá ele já começa a balançar né talvez alguém fique acabe ficando até meio tonto né se ficar muito tempo assim mas eu achei bacana mas eu achei bacana ele parece que está adicionando uma espécie de efeito de motion blue né de embaçado na tela ou a impressão minha né conforme eu vou no movimento com o veículo de lado ó pra vocês verem ó tá vamos ver com a moto aqui ó certo a moto também fica balançando beleza então galera mais um vídeo zinho bacaninha aí pro canal esse mod aqui já faz tempo que esse mod aqui tá no gta insight tá que eu tava olhando dando uma olhadinha aqui me atualizando e acabei contando eu vou compartilhar com o pessoal pessoal pede bastante coisa assim dessas modificações bacana olha aí ó é quando para a câmera fica normal de novo né só quando entra em alta velocidade que ela dá uma uma não sei se é por causa do efeitos gráfico do nb séries tá mas é isso aí beleza então fui